Olha o glorioso aí gente, Dinamo! O branco e o azul, são as cores do teu coração, Dinamo querido, meu time de futebol, tão bela a sua história, De raza, força e decisão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão. Enquanto eu viver, e minha voz puder gritar, Nos campos e nas ruas, o seu nome irei levar, Bandeiras e glórias, e Araxá, canta feliz, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, Quando a bola rola, a vestida vibra de emoção, Quando faz o gol, o estádio treme, é muita vibração, Por toda minha vida, sua camisa, eu vestirei, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, O branco e o azul, são as cores do meu coração, Dinamo querido, meu time de futebol, Dinamo é minha paixão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, Dinamo é minha paixão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, Dinamo sempre campeão, Dinamo sempre campeão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão, Dinamo é minha paixão, Dinamo sempre campeão Dinamo é minha paixão